Olá, hoje a gente vai falar sobre análise descritiva de dados. Então, quando a gente vai lidar com conjuntos de dados, principalmente quando esses dados são de um domínio que a gente não conhece, não conhece muito bem, a gente precisa entender como é que esses dados estão organizados, distribuídos. Muitas vezes essas bases vão ter ali centenas de atributos, com alguns milhares ou milhões de objetos. Então, como é que a gente faz para ter uma ideia geral das características desses dados? A análise descritiva de dados vai ajudar a gente com isso. Então, o objetivo é a gente entender essas características para fazer um bom uso desses dados para análise. Então, os objetivos da análise são descrever, simplificar ou sumarizar esses dados, as características que existem nessa base de dados. A gente vai, muitas vezes, quantificar determinados valores de um atributo para todos os objetos da base. Então, vai ver como é que está essa distribuição dos valores que fazem parte de um atributo. A análise costuma ser feita utilizando um único atributo, e a gente, nesse caso, chama de análise univariada. Dois atributos também costumam ser usados para fazer uma relação entre esses atributos, tentar descobrir alguma relação. Nesse caso, a gente chama de bivariadas. Como a gente usa técnicas de visualização, muitas vezes a gente não consegue analisar vários atributos ao mesmo tempo, porque fica difícil de representar. Então, geralmente, é ou univariada ou bivariada, com algumas exceções, até trivariada, com três atributos. Nesse exemplo aqui, a gente tem o atributo frutas, e a gente quer dar uma olhada geral em como está a distribuição dos valores que fazem parte desse atributo. Então, a gente pode fazer uma representação visual, como, por exemplo, esse gráfico de setores, para mostrar ali quanto de cada um dos valores possíveis tem e, dessa forma, a gente consegue entender, ter uma ideia geral de como está a distribuição desses valores para esse determinado atributo. A análise descritiva, ela pode ser feita em etapas, os processos que a gente utiliza para obter essas informações. Vamos começar dando uma olhada, então, como que a gente organiza esses dados usando as distribuições de frequência. Então, a ideia aqui é a gente listar esses possíveis valores que um determinado atributo tem, um ou mais atributos, e fazer um resumo desses dados, agrupando eles, de forma similar, assim, que a gente consiga fazer uma visualização um pouco mais simplificada do que cada atributo individualmente. E, geralmente, essa etapa é usada para a gente conseguir construir os gráficos e visualizar essas informações. Então, nas distribuições de frequência, a gente vai olhar vários valores aqui, como limite inferior, superior, fronteira de classes. Eu vou mostrar um exemplo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, essa tabela, ela é uma base de dados sobre mamografia, exames de mamografia de casos que apresentaram algum nódulo, algum tumor. Essa amostra da base tem 80 objetos, e a gente vai olhar o atributo idade. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, uma divisão de classes aqui, a gente determina uma divisão de classes para tentar agrupar esses dados. Essa divisão pode ser feita tanto pelo especialista em mineração de dados, quanto pelo especialista no domínio, que tem uma ideia de quantas classes representariam bem esses dados. Uma vez que a gente determinou o número de classes, a gente vai fazer um cálculo da amplitude que cada classe tem, ou seja, qual a faixa de valores que essa classe deve representar. A amplitude vai ser calculada pegando a diferença entre o maior e o menor valor, obtido ali, nesse caso, para o atributo idade, e dividindo pelo número de classes. Nesse nosso exemplo aqui, o menor valor é 23. O maior valor da base é 81. Com isso, a gente vai obter aqui um valor de 11,6. E aí, como a gente quer trabalhar com classes, o que se faz normalmente é arredondar esse valor para o inteiro superior. Então, a amplitude vai ser de 12. Cada classe vai ter ali faixas sequenciais de amplitude 12. A gente pode calcular também a fronteira. A fronteira é a diferença entre o limite superior de uma determinada classe e o limite inferior da classe seguinte. Então, é o valor que fica no meio ali que ajuda a gente a determinar, de repente, valores que podem não estar em uma ou em outra classe. A gente pode olhar também a fronteira absoluta. Desculpa, a frequência absoluta. A frequência absoluta, ela vai dar a quantidade de objetos ou registros que fazem parte daquela classe. Além disso, a gente pode olhar também a frequência relativa, que é o percentual de objetos que estão em cada uma das classes e também a frequência acumulativa. A soma das frequências relativas da primeira para a última classe. Sempre obtendo aí um total de 100%. Então, uma vez que a gente fez esses processos de identificar quais são bons valores para representar as classes e olhou como está a distribuição, a gente pode usar esse tipo de informação para construir gráficos que ajudem a visualizar essas informações de uma maneira simplificada. Então, o uso de recursos visuais vai ajudar, por exemplo, pessoas que têm diferentes níveis de conhecimento sobre aquele domínio que está sendo analisado a olhar aqueles dados de uma maneira geral. Então, os gráficos ajudam a gente a compartilhar essas informações que estão sendo exploradas com pessoas que muitas vezes também não conhecem muito bem internamente aqueles dados. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de gráficos que podem ser usados. O primeiro é o histograma. O histograma, ele vai mostrar para a gente a partir daquela divisão que a gente determinou qual é a quantidade de objetos que estão em cada uma das classes. Com isso, a gente consegue ter uma ideia aqui das classes que têm mais representação nos dados e menos representação. A gente pode trabalhar tanto com a frequência absoluta quanto com a frequência relativa aqui no eixo Y. Nesse caso, estamos usando a absoluta. A gente também pode utilizar, ver essa mesma informação através do polígono de frequências. A diferença é que o polígono de frequências vai mostrar essa informação a partir de um gráfico de linha e não de barra, como no caso do histograma. Aqui, a informação, a diferença da quantidade de atributos de um objeto para o outro vai ser dada pela inclinação. Quanto maior a inclinação de uma classe para outra, maior aqui a participação da classe na quantidade de objetos que fazem parte da base. Então, sempre o final aqui da inclinação vai representar a classe que tem uma maior participação nos dados. Uma outra forma de a gente visualizar também esses dados é utilizando o gráfico de ogiva. A diferença é que o ogiva é um gráfico de linha que vai mostrar para a gente a frequência acumulada. Então, vai sempre mostrar aqui o total, 100% dos dados, no final. E aqui, da mesma forma, a inclinação vai indicar para a gente quais são as classes que têm uma maior contribuição para o total de dados que estão sendo analisados. A gente tem ainda o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto é muito similar ao gráfico de histograma. E a diferença é que ele vai vir ordenado aqui do maior, do objeto da classe, que tem a maior quantidade de objetos, para a que tem menos. Dessa forma, a gente já, batendo o olho no gráfico, a gente já consegue ver qual a classe que tem uma maior participação na distribuição. E nesse exemplo aqui são pessoas aí que fizeram o exame de mamografia com idades entre 59 e 70 anos. E o gráfico de setores também vai trazer essa informação de outra forma, com uma outra visualização. Então, nesse caso, a gente também está verificando a idade e trazendo os percentuais aqui de participação de cada uma das classes. É muito comum a gente usar cores diferentes para destacar bem a diferença entre os setores ali, onde os limites entre um setor e outro. E isso ajuda a gente a sumarizar esses dados e olhar para eles com esse objetivo de entender quais têm mais dados, quais têm menos dados. Um outro gráfico que eu vou trazer aqui é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele já é um gráfico para a gente trabalhar com dados bivariados. Então, a gente vai olhar sempre para duas variáveis da nossa base de dados e tentar identificar uma relação entre elas. Nesse caso, além da idade, a gente está trazendo também um outro atributo dessa base, que é a severidade. A severidade, ela recebe valores 0 ou 1 para indicar se esse tumor que foi identificado, ele é benigno, no caso 0, ou maligno, no caso 1. Com esse tipo de gráfico, a gente consegue ver, por exemplo, que a distribuição de casos de tumor benigno, ela acontece aqui em todas as faixas etárias, dentro da base de dados, mas quando a gente olha os tumores malignos, a gente pode ver que não tem casos abaixo dos 40 anos. Então, isso pode ser um primeiro indicativo desses dados de que os casos de tumores malignos acontecem mais após os 40 anos. Então, aqui a gente já conseguiu relacionar dois atributos e tirar alguma informação disso numa análise prévia, e aí que pode ser explorada melhor usando as técnicas de mineração de dados. Vamos falar também, então, sobre os cálculos de medidas. A gente tem algumas medidas que a gente pode extrair desses valores de resumo, que também vão colaborar para entender melhor os dados. Então, começando pela medida de tendência central, são as medidas que tentam verificar como está a distribuição dos dados mais ao centro da amostra. Então, a gente, nesse caso, vai trabalhar com a média dos valores, por exemplo, para um determinado atributo. A média, ela costuma ser sensível a valores extremos. Então, um valor muito alto na base, por exemplo, vai distorcer um pouco a média. Nesse caso, a gente pode olhar para a mediana. A mediana, ela pega a base, aquele atributo ordenado e pega o valor central, o valor do meio. Esse valor do meio, ele é menos sensível a valores extremos. A gente pode usar a moda também. Então, a moda, ela já vai trazer outra informação, a quantidade de valores mais presente naquele atributo. Se esses valores são muito dispersos, a moda pode não ser muito útil, ela pode não trazer uma informação muito relevante. Então, costuma-se usar esses valores e, dependendo da distribuição dos dados, você dá importância para mais, para uma dessas medidas do que outra. E a gente pode olhar o ponto médio também, que é a diferença ali entre o maior e o menor valor dividido por dois, a metade dessa diferença, dessa amplitude presente naquele atributo. A gente tem também as medidas de dispersão. Então, as de dispersão, elas vão ver como esses dados estão espalhados, como esses valores daquele atributo estão espalhados ali na nossa base de dados. Então, um jeito de fazer isso é utilizando a amplitude, vendo a diferença entre o maior e o menor valor. A variância também é utilizada para ver como os valores desse atributo variam para toda a amostra. E a gente pode usar também o desvio padrão, que aí já vai, ele vai olhar essa variância também, mas em relação ao valor médio. Então, ele vai tirar essa diferença da média para ver qual a variância geral de todo o conjunto de dados. Uma outra medida resumo usada são as medidas de forma. As medidas de forma, elas vão mostrar para a gente graficamente como que esses dados estão distribuídos. Eu tenho aqui dois gráficos. Esse gráfico aqui da esquerda, a gente usa uma medida de cálculo chamada assimetria. Quando a assimetria é negativa, a concentração dos dados ela vai estar mais para o final da amostra, para valores maiores. Ela tende a estar mais concentrada em valores finais. Por isso, esse aumento da curva aqui para o lado direito do gráfico. Nesse caso, quando a assimetria é negativa, é comum que o valor da média seja menor que o da mediana e o da mediana seja menor que o valor da moda. O contrário acontece quando o cálculo da assimetria dá um valor positivo. Essa concentração dos dados, nesse caso, costuma estar mais à esquerda do gráfico, mais nos valores menores. E aí, nesse caso, a moda costuma ser menor que a mediana e a mediana menor que a média. Então, dessa forma, a gente consegue olhar também a distribuição e qual dessas medidas aqui de tendência central pode ser mais adequada para o uso. Então, uma outra medida aí de forma que é utilizada é o cálculo da curtose. A curtose, ela representa a relação aqui, a amplitude vertical da representação desses dados. Então, a gente tem aqui essa curva branca é a curva da distribuição gaussiana, a distribuição normal. Quando o cálculo da curtose apresenta um valor maior que zero, é porque normalmente há um achatamento maior, uma concentração maior de valores do atributo na parte central da distribuição. Então, a gente tem uma concentração, tem dados que são menos dispersos, eles estão mais concentrados ali no centro da distribuição. O contrário acontece quando a curtose tem um valor negativo. Então, esses dados, eles costumam estar mais dispersos na base e não estão concentrados no centro. Ele é mais achatado, é um gráfico que apresenta uma característica mais achatada. Então, a gente sabe, olhando esse tipo de informação, que os dados estão mais distribuídos por todos os valores do que concentrados nos valores centrais. A gente pode utilizar ainda as medidas de posição relativa, que vão olhar a distribuição a partir de quantis. Quando a gente trabalha com quatro, uma divisão de 25% dos dados, dos 100% dos dados, a gente está utilizando, então, os quartis. E essa divisão em 25% vai representar como que os dados estão também distribuídos, agora visualizando do ponto de vista relativo. A gente usa a medida de range interquartil para ter uma ideia em qual faixa de valor ali esses dados estão mais concentrados do ponto de vista relativo. e muitas vezes a gente vai representar esse tipo de medida utilizando esse gráfico aqui, esse gráfico de caixa, esse diagrama de caixa. Os valores aqui, ainda utilizando o atributo idade, os valores aqui vão representar o valor mínimo da base, que é 23, o máximo 81, e aqui a gente tem os quartis. Então, o quartil 1 é 47,5% de idade, o quartil 2, que também representa a mediana, é 58,5% e o terceiro quartil 66%. O quarto quartil vai coincidir, geralmente, aqui com o valor máximo. E ainda a gente tem as medidas de associação. As medidas de associação, elas vão verificar qual é a correlação entre dois atributos. Então, elas também são usadas aí de forma bivariada. A gente tem aí como as principais medidas de correlação o coeficiente de Pearson para dados paramétricos e o de Spearman para dados não paramétricos. Os valores para ambos os coeficientes aqui variam entre 0, entre menos 1 e 1. Onde 1 vai significar uma correlação positiva, perfeita, quer dizer, os dados, eles crescem dos dois atributos sempre juntos, sempre no mesmo sentido. Menos 1, a correlação negativa perfeita, os dados são inversamente proporcionais, enquanto um cresce e o outro desce, mas sempre correlacionados. E o valor 0, ele vai dar para a gente que esses dados não têm correlação, um atributo não tem nada a ver com o outro. Eu trouxe uns exemplos aqui gráficos então desse gráfico de dispersão para mostrar um caso aqui de correlação positiva perfeita, um caso aqui de correlação negativa forte, então os dados têm uma certa dispersão, mas o alinhamento segue aqui inversamente proporcional. E trouxe também aqui um caso em que os dados não têm relação, não têm correlação, eles estão espalhados, bem dispersos, e uma correlação não linear, uma correlação parcial, em que até algum momento os dados crescem em conjunto, mas em outro momento, a partir de um certo valor, eles já demonstram um outro comportamento. Certo? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.